A primeira medalha de ouro do atletismo brasileiro em Jogos Olímpicos completa 65 anos amanhã. A conquista foi de Ademar Ferreira da Silva em Helsinki, na Finlândia, e o legado dele segue vivo. Atenção total de Adiel e Diego, filha e neto de Ademar Ferreira da Silva, eles ouvem como a Rádio Nacional transmitiu a primeira medalha de ouro do atletismo brasileiro em Jogos Olímpicos. É uma sensação toda, um fregaluco! 17 e 22 para Ademar, que promoção! Ademar chegou desacreditado. Ele chegou na Finlândia, tocando violão, fazendo amizade com as pessoas na Vila Olímpica, e no jornais brasileiro saiu a manchete, Ademar, o único que não treina. Mas voltou de lá como estrela e também conquistou o carinho dos finlandeses. Quatro anos depois, em Melbourne, mais um ouro. Nos Jogos de Roma, em 60, a medalha não veio, mas o reconhecimento sim. Ele estava muito debilitado, ele não conseguiu fazer a marca nem para se classificar. E você terminar uma carreira com o estádio Olímpico em pé te aplaudindo, eu não sei quantas vezes a história, isso se repetiu na história Olímpica, não sei. Ademar iniciou uma tradição. Depois dele, Nelson Prudence e João do Pulo conquistaram quatro medalhas Olímpicas no salto triplo. E o paulistano também deixou marcas fora do esporte. Formado em Direito, Belas Artes, Relações Públicas e Educação Física, foi adido cultural do Brasil na Nigéria por três anos. Ademar Ferreira da Silva faleceu em 2001, mas o legado dele para o esporte continua. Aqui em Miracatu, cidade do Vale do Ribeiro, em São Paulo, um projeto da família apresenta o atletismo a crianças da região. Se a gente descobrir talentos, que maravilha. Mas se a gente já conseguir, com o que o esporte dá, de você respeitar o outro, de você, não é só uma coisa física, mas resistir, respeita o teu oponente, ajuda, sabe, cidadania. Se a gente já conseguir fazer alguma coisa, transformar algumas vidas nesse sentido, que lindo. E poucos sabem o que é ter a vida transformada pelo esporte, como Ademar. Ele foi a maior prova de como o esporte transforma a vida de uma pessoa. Um jovem que saiu de um bairro operário conseguiu, teoricamente, conquistar o mundo. Legenda Adriana Zanotto